Música Estado lança oficialmente Semana da Consciência Negra. A abertura oficial ocorreu no Palácio Piratini com a presença de lideranças da comunidade negra, de autoridades estaduais e convidados. O evento tem como objetivo dar visibilidade para o segmento afrodescendente, divulgar ações para enfrentar o racismo e a violência sofrida por jovens negros. Foi uma conquista, nós tivemos uma conquista em realizar e concretizar um dos nossos sonhos, que é o Conselho Estadual do Povo de Terreiro. Então, hoje nós estamos aqui demarcando essa conquista, que é um marco não só para o Rio Grande do Sul, mas para toda a sociedade brasileira. O que é o Conselho Estadual?